Acabei de receber uma prenda. O que é que será? Estou em São Francisco. Já cheguei ao evento. Ao Unpacked 2020. Como podem ver aqui atrás já temos aqui um grande cartaz do Galaxy. Vamos ver se vos consigo mostrar com melhor definição. Estou com a câmera frontal, mas é isto. Aqui estes dois pedaços, em princípio é para identificar a parte traseira das câmaras. Vamos ver, não sei. Mas é basicamente um teaser. Isto é incrível. Está cheio de ecrãs por todo lado. A dizer Galaxy, a dizer Unpacked. Vamos ver. E já estão aqui televisões a rodar automaticamente. Vamos ver se vos consigo mostrar. Estas televisões rodam automaticamente para mostrar que podemos tê-las tanto na vertical como na horizontal. Estão aqui a mostrar o teaser dos novos Galaxy que vão sair. E agora estou a ser fotografado. Fantástico. Deixa-me por aqui. E pronto. E é isto. Vamos mais à frente. Vou-vos mostrar o resto. Falta cerca de 40 minutos para o evento começar. Vou-vos mostrar aqui também no chão. Tenho sempre aqui algumas informações. Change the shape of the future Unpacked 2020. E as televisões. Cá está. Ela agora rodou. Não sei se apanhará. E aqui está. Diogo. Olá. Olá amigos. Muito amor de Portugal para vocês. Muito amor de Portugal. E agora estava aqui o Jesus que é de Espanha. É um dos que está comigo neste evento. Temos gente de todo o mundo. O que é incrível também. Podemos falar com toda a gente. Todos amigáveis. Todos amantes de tecnologia. E temos duas pessoas de Espanha. Três. Na realidade um deles é o nosso mentor. Sim, porque nós temos de ter alguém responsável por nós. E o meu responsável é de Espanha. E está ali. Até aproveito para vos mostrar. É o Paulo. Paulo. Diz olá para a câmera. Estou informando para depois poner o vídeo. A dizer o que é o evento. Com quem estou. Estou explicando estas coisas. E pronto. Quero que as pessoas saibam quem és tu. Ok? Obrigado. E este era o Paulo. O nosso responsável. Estou também com o Jesus que viram há pouco. E com a Carla. Já conheci pessoas da Índia. Do Japão. Temos três pessoas do Japão. Temos quatro pessoas de Inglaterra. Temos três pessoas de Itália. Temos gente de toda a parte. É incrível. É um evento multicultural. Digamos assim. Depois tenho que tirar fotos aqui com estes fundos. O pessoal está todo apegado. E aqui mais um. Ok. E ali à frente é onde tudo vai acontecer. Ali. Para ver aquele túnel. Cheio de luz. Incrível. Só passar naquele túnel já vale a pena. Mas é depois que vai ser o evento em si. Eu já estive lá. Vou vos mostrar agora. E aqui uma parte muito importante também. Bebidas de graça. É bom. É bom. Já vi a minha Coca-Cola. Tenho que... Tenho que abastecer esta barriguinha sexy. Eu sei. E vamos passar no túnel. Estão preparados? Já está a ficar tudo azul. Oh. Os meus óculos estão tortos. Não tem mal. E as pessoas a tirar fotos. Pessoas de todo o mundo. Oh. E aqui está. O túnel. Oh. E... E ali. É aqui que vai acontecer o Unpacked. É aqui que um monte de gente está mortinho por ver... Por pôr os olhos nos novos equipamentos da Samsung. Que deverão ser o S20, o S20 Plus e o S20 Ultra. E haverá em princípio a apresentação de um ou outro telemóvel dobrável. Que dizem que se vai chamar o Z Flip. Não sei. E pode ser que haja mais surpresas. Não sei mesmo. Mas... Isto é... Brutal. E eu estar aqui... É incrível. É... Eu vejo os Unpacked desde... Do S4. Todos os Unpacked. E o vejo sempre muito contente. E... E com emoção. E agora vou vê-lo ao vivo. Graças à... A Samsung. Obrigado Samsung. Obrigado Samsung Members. E... Vou agora desligar. E depois volto a mostrar-vos mais... Mais coisas. Até lá. Próximo inimigo com câmera. Uma ótima stark empresa. Um membro de novos – retirementers. Eu nhmenso Kevin, sou um Х sewn o dazu a bouff!!! Není, eu falo o Canvas. Uma ótima lista. Juntos desses sergs! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Acabei de receber Acabei de receber uma prenda. O que é que será? E aí 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 vez. Obrigado Samsung. Obrigado Samsung members. Estou muito feliz e já vou conseguir ouvir música com melhor qualidade e ainda durante mais tempo. Isto vai ser ótimo para o voo de volta para Portugal. Eu tinha os Galaxy Buds, os normais. Estes já podem ir para o lixo. Onde... Where is the trash bin so I can show my old Galaxy Buds? Estou brincando. Estou de broma. E...muy bueno. Nem sei que língua falar. Até estou a ter... Calma, estou a ter aqui um... Ah, uma queimbra de tanta felicidade. Obrigado.